Música Ah, rede novo, não acredito Também quero jogar Dá uma olhadinha nesse aí do 2 de julho Lembrei de você Os jogos digitais, eles podem contribuir na aprendizagem Na medida em que são espaços que desafiam constantemente o jogador Para solucionar um problema E para solucionar esse problema Você precisa planejar, você precisa antecipar Você precisa negociar E você precisa também usar algumas funções cognitivas Como a memória, a atenção e a criatividade Considerando esses aspectos que eu pontuei Os jogos podem se constituir espaços de aprendizagem Não só a aprendizagem escolar Mas a aprendizagem também para o cotidiano Porque muitas coisas que a gente aprende no jogo A gente pode levar para o nosso dia a dia Quando eu era criança, eu sempre sonhei em trabalhar fazendo jogos Por que desistiu? É a sua cara? Será? Para atuar no mercado de games Você tem que entender que existem diferentes profissionais Profissões e profissionais envolvidos no processo Então tem o game design, tem o design de games Tem o músico, tem o roteirista Tem o programador, tem o artista E tem o especialista de determinado conteúdo Se o jogo é sobre história, você tem que ter um historiador Então é importante que você pense um pouco sobre qual é o seu interesse Qual a sua habilidade e expertise Você gosta de arte? Você gosta de programação? Do que você gosta? Para que você possa escolher o curso que você quer fazer Se qualificar na área Se você tem interesse e quer conversar com os profissionais da área Visite a gente aqui no Comunidades da Uneb Que é o grupo de pesquisa que tem um estúdio de desenvolvimento de games Será um prazer recebê-lo Ei! Vão passar o dia jogando, é? Já vi que hoje vai ser difícil ter a atenção de vocês Você quer aprender com a mediação dos jogos? Existem várias possibilidades Uma possibilidade são os jogos desenvolvidos pela comunidade virtuais Virtuais onde você aprende história, geografia, ciência, matemática E existe também uma empresa chamada Packback Que você pode aprender inglês com os dois jogos que eles oferecem E ainda tem o Assassin's Creed Você sabia que você pode aprender história com o Assassin's Creed? É muito legal explorar aquele ambiente e construir um sentido para a história Hum, me bateu aquela fome Quer comer alguma coisa? Não, não, vou parar um pouquinho também Vou levar a lenista e quadrinhos Tá lá no quarto Tchau!